mercado financeiro no ar com Samy Dana e Luiz Arthur Nogueira hoje em pauta as análises aprofundadas dos destaques do boletim focos de toda segunda feira bom programa. Boa tarde Caniato muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência está no ar o mercado financeiro com as principais informações da economia e do mundo das finanças começando com o boletim focos as projeções de todas as semanas do mercado financeiro. Boa tarde Samy Dana. Do boa tarde Luiz boa tarde a todos pois é boletim focos com novidades. Pela nona semana caiu a projeção de inflação agora o mercado trabalha com uma inflação de seis e oitenta e dois para esse ano e para o ano que vem de cinco e trinta e três e pela nona semana é revisado para cima a projeção de PIB para dois mil e vinte e dois. Agora dois vírgula zero dois por cento é a previsão de crescimento para esse ano e ano que vem foi revisado para baixo para zero trinta e nove antes zero quarenta e um da semana anterior. Câmbio e Selic continuam no mesmo ou seja câmbio se fala em cinco reais e vinte tanto para virada desse ano de dois mil vinte e dois para dois mil e vinte e três como também para virada de dois mil e vinte e três para dois mil e vinte e quatro e Selic aposta é três e setenta e cinco para esse ano né na virada e para o ano que vem na virada de vinte e três para vinte e quatro Selic de onze por cento ou seja Selic entende-se que ela será mantida no decorrer ao longo do ano até dezembro e aí só no ano que vem ela começa a cair e cai até o patamar de onze por cento pelo menos essa é a previsão do mercado financeiro né o boletim consulta analistas e especialistas das instituições financeiras. Então Sâmio o que me chamou a atenção neste boletim Fox é o fato de que começou a cair a projeção de inflação para o ano que vem. Por que isso é importante? Porque o Banco Central quando toma decisão de juros agora ele não está mais mirando dois mil e vinte e dois ele está mirando o ano que vem e aí é importante que as projeções caiam para que o Banco Central não precise mais elevar juros. Os juros já estão no patamar muito alto treze vírgula setenta e cinco por cento ao ano. O mercado como o Sâmio bem destacou já não acredita mais em elevações mas há uma incógnita em relação à próxima reunião no mês de setembro. Esperamos que até lá os prognósticos continuem favorecendo esse combate à inflação de que não haja perspectivas de elevação dos juros para que a economia brasileira possa ter algum crescimento no ano que vem já que até o presente momento mercado financeiro está muito pessimista projetando pibinho para o ano que vem. É e por falar em setembro setembro teremos também a reunião do Federal Reserve que é o Banco Central americano. Está todo mundo lá em Jacksonville que é lá nos Estados Unidos e o Fed está acompanhando lá. Lá é um congresso e o Jerome Powell que é o presidente do Banco Central deve falar. A expectativa é que ele fale na sexta e está todo mundo achando que a taxa de juros por lá subirá zero setenta e ponto percentual. Com isso o mercado hoje trabalha em queda. Não tem nenhum dado no Brasil muito relevante. Então a gente vai na esteira dos mercados internacionais. A bolsa abriu em queda se recupera um pouco mas ainda assim amarga um prejuízo de zero sessenta e cinco por cento no dia aos cento e dez mil setecentos e sessenta e nove pontos. Efeitos que também a gente pode olhar nas moedas que é o próximo gráfico. Bom aqui tem as bolsas do mundo inteiro. Então como eu falei queda no mundo inteiro. Down Jones caindo um vírgula sessenta e um ASP 500 um e oitenta e cinco. Nasdaq dois vírgula vinte e um. Na Europa Alemanha caindo dois e trinta e dois. Inglaterra zero vinte e dois. França zero um e oitenta e Espanha zero sessenta e quatro. Tudo que eu falei são quedas. Então tudo no vermelho por conta da expectativa de alta de juros. Não só nos Estados Unidos como também no mundo. Israel também acabou de elevar os juros em zero setenta e cinco pontos. Agora sim as moedas. O dólar opera em baixa de zero vírgula vinte e nove por cento aos cinco reais e dezesseis centavos e o euro um e trinta de queda aos cinco reais e doze centavos. E eu tava comentando com o Luiz antes que o dólar está valendo mais do que o euro. Além disso as bitcoins caindo zero noventa e oito aos vinte e um mil trezentos e seis dólares. É o que o descrédito da Europa. Luiz o que que passa com o dólar valendo mais do que o euro. Olha Samy a única explicação que eu encontro é que o mercado acredita que o Banco Central americano vai subir juros mais do que o Banco Central europeu o que deve valorizar a boeda americana no mundo inteiro. Agora são duas horas cinquenta e sete minutos. Estamos de volta com o mercado financeiro. Então terminando aí o serviço e terminando o mercado dando a agenda da semana. A gente tem na quarta feira IPCA 15. Na quinta-feira a gente tem CAGED que são as as vagas formais de emprego e também confiança do do consumidor pela FGV. Na sexta tem o índice de preso ao produtor além da fala provável do Gérôme e o Paulo lá em Jackson Hole. E temos Samy mais uma semana de campanha eleitoral. Fique de olho nas propostas econômicas dos principais candidatos. São três horas super horário de Brasília.